Vem bomba aí, vem bomba. Estão sentados? Estão sentados? A bomba. O que que é? Olha, Sérgio, a gente está vindo de uma festa, de uma pequena recepção na casa dos Medina, idealizadores do Rock in Rio, e lá nós tomamos uns drinks, o ambiente ficou descontraído e eu vou avisar aqui em primeira mão para o ouvinte da Tupi. O próximo Rock in Rio terá um dia exclusivo ao brega. Que isso? O Bicórnio vai anunciar aqui algumas atrações que já estão praticamente confirmadas para o povo brasileiro, para a música brasileira. Que isso? Eu estou falando aqui de Odair José. Odair José recebendo os demais artistas. Será onde? Amado Batista, Baltazar, Bartol Galeno, que esteve aqui. Que isso? Ovelha, Perla, Manuel Gomes, o Caneta Azul. Que isso? E para fechar a noite, Los Hermanos. Que isso? Essa é uma bomba de 20 mil megatons que são mesmo os Copacabana. Tem mais, Marcelo? Nós, os Copacabanas, seremos a banda que vai acompanhar esses grandes artistas. E esse espetáculo terá a direção e a coreografia de Marcelo Madureira. Ah, meu Deus! Eu vou trazer o balê de Juan Carlos Berardi, que atuou muitos anos na TV Globo, que está agora sem trabalho, mas os ensaios vão começar ainda. Vai puxar, entregar a mão, puxar o amigo do nada e botar para jogo. Abrirá um balê, uma coreografia do maior bom gosto para acompanhar as canções, as interpretações. Corpo de baile maravilhoso, né? Que maravilha! Essa, adorei isso! E a iluminação...